Música Não dá pra esquecer teus olhos nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem Eu vou a duzentos por hora, mas se é pra te ver mais cedo eu posso ir em mais além Sofro novo todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferido meu remédio é você Sofro novo todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferido meu remédio é você Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferido meu remédio é você O meu remédio é você